Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo. Mãe! Mãe! O que é, Mami Blocks? Eu posso fazer aulas de balé? Mas é claro que não! Deus me livre, você jamais vai ser uma bailarina. Mãe, tá bom. E pare de me perguntar isso, todo dia você me pergunta isso. Tá bom, mãe. Tchau, vou pra escola. Hum. Vou pra escola, nada. E eu vou fazer sim, aula de balé. Não tô nem aí pra ela. E meu grande sonho é ser uma bailarina. Amiga, você ficou sabendo. Agora vamos ter uma nova professora de balé. O que? De novo? Aff. Mas, amiga, disseram que essa professora de balé, ela é super profissional. Ela dançou em vários teatros da Europa. Hum. Será? É sim. Ai, ela é super, super famosa. Eu só não entendo porque ela está dando aulas aqui. Hum. Eu também não. Mas com certeza eu vou ser a preferida dela. Você não. Eu que vou, tá bom. Danço bem melhor do que você. Ainda não te esqueci, minha filha. Eu vou encontrar você. Já faz cinco anos. Mas ainda não desisti. Onde está minha filha? Sinto muito, senhora. Mas a sua filha sumiu. Não sabemos onde ela está. Minha filha, onde ela está? Bem, está na hora de eu ir para a escola de balé. Vou dar aula para minhas novas alunas. Enfim. Essa é a cidade onde eu perdi você. E com certeza é onde você está. E eu vou encontrar você, minha filha. Bem, vamos lá. Tenho que dar aula para essas meninas. Ai, minha nossa. Estou atrasada. Ai. É a professora? Não, é uma menina estranha. O que você está fazendo aqui, hein? O que você está fazendo aqui? Aqui é só para bailarinas, ouviu? Bailarinas de verdade. Eu vi para a minha primeira aula de balé. Como assim você veio para a sua aula de balé, minha filha? Verão, você não está vestida de bailarina. Hum. Ah, eu não sabia que era para estar vestida de bailarina. Como assim não sabia? Todas as bailarinas têm uma roupa específica. É claro que você sabia. É. Você tem cara de não ter dinheiro para comprar. É. É. Eu tenho, sim. Eu depois eu compro, tá bom? Hum. Aff. Essa sala de aula está decaindo, não é, amiga? Pois é. São gente pobre e estranhas. Né? Ai, bem. Vamos aguardar a nova professora. Hum. Ai, poxa vida. Eles não gostaram de mim. Como assim, nova professora? Ai, eu parquei, né? Era uma professora antiga. Eu não sabia que ia ter uma nova professora. Ai, essa professora está demorando muito, né, amiga? Pois é, está demorando muito. Aff. Ai, cheguei, alunas. Bom dia. Eu sou a nova professora de vocês. Ai, minha nossa. Que professora bonita. Ah, muito obrigada, menininha. Ah, professora, achei você bonita também, tá bom? Eu achei antes dela. Ah, obrigada. Ah, eu também, professora. Ah, muito obrigada a todos vocês, alunas. Ah, de nada. Nossa, muito bonita mesmo. A senhora é uma bailarina profissional? Ah, sou sim. É, eu já sabia antes. É, a gente já sabia antes de você, menina. Ah, então você é a nova aluna? Hum, sou sim. Mas... E por que você não está com a roupa de balé? Professora, ela é pobre. Ela não está em dinheiro para pagar uma roupa muito boa que nem a nossa. Ah, desculpa. Desculpa. Eu não tinha mais dinheiro para pagar uma roupinha bonitinha de balé. A gente paga a aula. Ah, não tem problema, tá bom? Para ser uma boa bailarina, você não precisa, sim, de uma roupa de balé, tá bom? E não se preocupe, eu vou dar uma para você. É sério, professora, você vai dar uma roupinha para mim? Ah, professora, não dá nada para ela, não. Ah, calma, gente. Tem roupinhas de balé. Eu tenho bastante de quando eu era pequena. Não tem problema ela usar uma que eu vou dar para ela, tá bom? Ah, picada, papai, tudo a picada. Muito bem. Vamos começar a aula, tá bom? E você, menininha, pare de chorar. Tá bom, professora. Isso, meninas, muito bom. Um, dois e três. Ai, minha moça, esse espaço de balé são tão difíceis, eu não estou conseguindo. Ai, acho que eu vou acabar caindo por sua vida. Ai, não se preocupe, eu vou ajudar você, tá bom? Ai, tá bom, professora. Ai, eu vou acabar caindo. Prontinho, está melhor, mamilax. Ai, está, senhora, picada, professora. Ai, eu não estava conseguindo. Ai, com a senhora me segurando, eu estou bem mais segura. Ah, tudo bem, é normal, tá bom? Eba, eba, eu estou sendo uma bailarina de verdade agora. Ah, filha, aquela novata já está se achando. Filha, eu sou amiga. Pois é, a professora está dando toda atenção para ela. Ai, meninas, que menina chata. Ai, a professora está com pena dela porque ela não tem roupa de balé. Pois é. Ai, eu estou achando essa menina muito insuportável. Ai, eu também, amiga, eu também. Ai, minha nossa. Muito bem, meninas, a aula de balé acabou, tá bom? Mas já? Ai, já sim. Mami Blogs, bem. Até amanhã, meninas. Até amanhã, professora. Até amanhã, professora. Ah, minha nossa é muito apegada pela oportunidade, professora. Ah, de nada, Mami Blogs. Ah, não se preocupe. Em breve eu vou tecer uma roupinha de balé. Ah, tudo bem. Não é melhor eu falar com sua mãe sobre isso? Ah, minha mãe? É, sua mãe. Afinal, ela que vai comprar, não é? Ela sabe seu tamanho certinho. E essas coisas. Não, não. Não precisa falar com a minha mãe, não. Pode falar comigo mesma, tá bom? Ah, mas por que não com sua mãe? Ah, que ultimamente ela está muito ocupada. Está abalando, né? Aí não pode. Hum, tudo bem, então. Até amanhã, então, Mami Blogs. Até amanhã, professora. Ai, você é vida. Ela não pode falar com a minha mãe, não. Se a minha mãe descape. Eu nunca mais vou poder fazer balé na vida. Ela gosta que eu faça balé, não sei por quê. Ai, ai. Tenho que esperar o Uber, amiga. Ai, eu também. Ué, o que você está fazendo aqui, menina? Ah, nada. Eu estou esperando o Uber também. Hum, duvido. Ah, bem, eu vou esperar para aquele lado. Tchau. Deixa eu ver. Fora embora. Ai, bem. Agora eu vou vender meus doces. Afinal, eu tenho que pagar a minha aula de balé. A minha mãe não paga de jeito nenhum. Então, eu dei o meu jeito e vou me virar para isso. Afinal, quando eu crescer, eu quero muito bem ser uma bailarina. Doces. Doces por dois reais. Cada um. São muito bem feitos. Por favor, comprem. Ai, está na hora de ir para casa. Bem, muito interessante a nova aluna, Mami Blogs. Não sei por que eu tenho a impressão de que conheço ela de algum lugar. Bem, vamos lá. Ai, ai. Ai, minha nossa. Sem querer subir na calçada. Doces, doces, doces. E a Mami Blogs ali? Ela está vendendo doces? Ai, poxa vida. Bem, eu não vou questionar nada. Coitadinha, ela deve estar precisando, né? Ai, bem, eu vou para casa. Ai, não. Eu tenho que ir para casa. Estou atrasada. Ai, senão minha mamãe vai desculper tudo. Puxa vida. Ai, não. Estou indo pelo lado errado. Não é por aqui. Ai, minha nossa. A mamãe não pode desculper que eu estou fazendo balé. Ai, pronto. Deixei a minha bicicleta ali. Onde você estava? Eu estava lá na rua. E o que é isso? Minha nossa, eu esqueci. Doces. E para que você tem isso, sem essa bandejinha? É que eu estava vendendo, sabe? Para me ter uma rendinha extra. Hum. Então, onde está o dinheiro? Ah, o dinheiro? Ai, não. Está na minha mochilinha. Hum. Então, me dá ele. Não, mãe. Mas é minha rendinha extra. Não me interessa. Para você ter essa sua rendinha extra, você teve que pegar os ingredientes da minha geladeira. Então, me deu o dinheirinho todo. Ah, mas mãe. Anda, Mami Blocks. Hum. Muito obrigada. Isso vai ser bastante útil, tá bom? E eu espero que você faça isso mais vezes também. Ah, mas mãe. Era o meu dinheirinho. Joado. Hum. E daí? Alguém tem que ajudar em casa. Ainda bem que você teve essa ideia antes, né? Ai, ai, bem. Ai, eu acho que eu vou fazer minhas unhas com esse dinheiro. Ai, não. A mamãe pegou todo o meu dinheirinho. Eu ia pagar a mensalidade da escola de balé e ia comprar minha roupinha de balé. E agora eu não vou ter nenhuma das duas coisas. Ai, poxa vida. Por que mamãe assim, hein? Ai, vou desligar essa TV. Não acredito que ela está na TV. Poxa vida. Ela se tornou uma bailarina muito famosa. Enquanto eu virei uma dona de casa. Mas tudo bem. Ela teve o que mereceu há muito tempo. Ela pode ser o que ela quiser, mas o que ela mais queria na vida ela não tem. Ha, ha, ha. Por que eu tomei dela? Hum. Eu não sabia que a minha professora de balé foi ser tão famosa. Ela passou até na TV. Como assim? Por que mamãe não gosta dela, hein? Hum. Será que é por isso que ela não gosta de que eu vá para a escola de balé? Ai, poxa vida. Mãe, eu vou para a escola, tá bom? Tudo bem, minha filha. Mãe, desculpa eu fazer essa pergunta de novo. Mas eu posso fazer balé? Ai, mamãe, você me cansa com isso. Eu já falei mil vezes que não. Ai, ai. Por que você fica me fazendo essa pergunta toda hora? Mãe, é que eu tenho um grande sonho de ser uma bailarina. Sabe, eu acho que eu nasci para isso. O quê? Você não nasceu coisa nenhuma para isso, ouviu? Você não vai ser nada. Muito menos uma bailarina. Mas, mãe... Não, me interessa. Você nunca, nunca vai fazer balé nessa vida. Enquanto eu estiver aqui, você não vai fazer balé nenhum. Mas é a vida, mãe. Mãe. Anda e vai lá vender esses docinhos, tá bom? Eu estou precisando de mais dinheiro. Tá, tá bom. Mãe. Por que a minha mamãe é de xixito? Porque a vida, a mamãe de nenhuma amiguinha minha é assim. Ai, bem, eu vou para a escola e depois eu vou para o balé. Mas eu não tenho dinheirinho para pagar mensalidade. E agora? Ai, amiga, você viu aquela manina na mamãe em bloco que não apareceu? Ai, que bom. Chega de gente pobre que não vai lá, né, amiga? Paisa, chega, chega. Ai, ai. Assim a professora só vai dar atenção para a gente. Hum. E a professora está chegando. Bom dia, alunas. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Ué, onde está a Mami Blogs? Eu não sei, professora. Eu acredito que ela tenha desistido. Porque hoje é o dia de pagamento, né, amiga? É o dia de pagamento da mensalidade. Oh, puxa vida. Será que é isso? Eu acredito que sim, professora. E muito bem, sabe? Para ela, ela teve a consciência de que ela não tem como pagar a escola de balé. E já foi embora, né, amiga? É, pois é. Eu acredito que foi isso mesmo. Ai, graças a Deus. Ah, mas o que é isso, meninas? Por que vocês estão falando assim? Até parece que não gostam dela. Hum. Ah, a gente gosta, professora. A gente gosta, sim. Aham. É, gosta, sim. Haha. Ai, ai, bem. Tudo bem. Depois eu vejo uma forma de entrar em contato com ela. Ah, professora, se fosse você não perderia seu tempo, não. Eu, hein. Vamos, meninas, começar a aula. Vamos. Chega de falar da Mommy Blocks. Ai, muito bem, professora. Chega de falar dessa menina. Doces, doces. Ai, ninguém está comprando os meus doces. Poxa vida. Como é que eu vou pagar o balé agora? Ai, amiga, esse Uber está demorando, né? Pois é. Ai, nossa. Como é que eu vou chegar em casa? Amiga, olha só. O quê? Ali, ó. Ali, a Mommy Blocks. Ela está vendendo doces. Sério? Não acredito. É verdade. Olha ali, ó. Ah, vamos lá zoar ela. A Vânia, eu sabia que ela era pobre. Ah, amiga, vem cá gravar ela. Poxa vida. Ah, eu sabia. Você é bem pobre. Não tem nada de dinheiro para pagar o balé. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente veio aqui. Zoar da sua cara, sua pobre. Ah, me deixe em paz, tá bom? Eu estou vendendo meus docinhos para não poder pagar a mensalidade do balé. Ah, eu não estou nem aí. Você nem vai conseguir vender. Ah, você nem deveria ter começado por causa disso. É, se você não tem condições de ir para o balé. Pobre, pobre. Não vai mais para o balé. Ah, me deixe em paz. Não. Ah, eu sabia que ela não tinha condições. Vou embora. Ah, puxou vida. Ah, ainda se acha bastante, né? Pois é. Meninas, o que vocês estão fazendo? Professora. Ah, professora. Eu falei, ela não tem dinheiro para pagar o balé. Isso é verdade, Mami Blocks? Eu estou trabalhando para isso. Eu estou vendendo meus docinhos para eu poder conseguir pagar o balé. Ah, você não tem condições de nada. E professora, se eu fosse você, não deixava ela mais ir, porque vai ser todo mês assim. Ela nunca vai ter dinheiro para pagar o balé. Ah, bem, Mami Blocks, me dá todos esses doces, tá bom? Como assim, professora? Ah, professora vai tomar tudo de você. Eu não. Parem com isso, meninas. E se eu fosse vocês duas, irem embora. Eu, hein, coisa feia. Que coisa feia o que é, professora? Acho que coisa feia vender doce na rua. Que coisa feia vender doce na rua o que, menina? Eu, hein. Isso é um trabalho muito digno, tá bom? Sua desumilde. Você também. Que isso, professora? Fala-se da gente lá. A gente não é desumilde, não. Muito bem, Mami Blocks. Bem, eu vou querer comprar todos os seus docinhos, tá bom? Sério, professora? Até vou conseguir pagar a mensalidade. Não valeu. Não, que isso. Olha só. A partir de hoje, você vai de graça sempre. Não se preocupe. O quê? Como é assim, professora? Ela vai de graça. Ela não pode fazer isso, não. Você não pode fazer isso, não. É, professora. Eu achei nada a ver. Ela não pode ir de graça, não. Ela tem que pagar. Olha só. Eu sou a professora. Eu que recebo o pagamento. E eu estou falando que ela vai de graça, tá bom? Isso é pra vocês duas aprenderem a ser mais humildes também. Bem, não se preocupa, Mami Blocks. Eu vou comprar os seus docinhos, tá bom? Todos eles. E você pode ficar com o dinheirinho só pra você, tá bom? Obrigada, professora. Por sua vida. Eu estou tão feliz. Ah, obrigada. Obrigada. Ai, de nada. Anda, você quer uma carona pra casa? Ah, você vai me levar pra casa? Ah, se você quiser. Quero sim, Eba. Ah. Bem, vamos, Mami Blocks. Professora, eu também quero carona. Não, vocês têm Uber pra ir pra casa. Tchau. Eba. Ai, que legal. Bem, vamos. Vamos. Ai, eu não acredito, amiga. Ela vai ver só. Eu tenho que descobrir algum podre dela. E que a professora nunca mais vai olhar pra cara dela. É isso mesmo, amiga. A gente tem que descobrir alguma coisa dessa Mami Blocks. Pois é. Ai, eu não aguento mais essa menina insuportável. Nem eu. Muito bem, Mami Blocks. Chegamos. Ah, obrigada, professora. Ai, eu vou já esse dinheirinho pra me comprar minha roupinha de balé. Ah, não se preocupe, Mami Blocks. Ei, parei de jogar o dinheiro. Ai, desculpa. Eu vou pegar tudo. Ai, minha nossa. Eu vou parar. Então, Mami Blocks. Olha só. Não precisa comprar nenhuma roupinha com dinheiro, tá bom? Ah, mas por quê? Não se preocupe. Eu tenho uma roupinha de balé lá em casa que vai servir em você. Ai, tá bom. Vai ser aplicada por tudo. De nada. Ai, com certeza você vai ser uma grande bailarina. Ai, minha nossa. Puxa vida. Eu não acredito. A professora de balé me ajudou tanto. Por que demorou de novo, Mami Blocks? Ah, nada não. É que eu tava vendendo os doces. Hum. E por que alguém te deixou aqui na porta de casa? Ah, minha nossa. Foi a minha última compradora. Ela ficou com a vida assim. E comigo, vendendo as coisas na rua. Ai, ela falou assim. Vou te levar em casa. Não é pra confiar em estranhos. Mas tudo bem. Você trouxe dinheiro, não trouxe? Ah, mas mãe, é meu dinheirinho. Não me interessa. É pra você ajudar em casa a partir de hoje. Anda, me dá o dinheiro todinho. Ai, tá bom, né? Puxa vida. Hum. Agora faça mais docinhos depois pra vender amanhã. Mãe, tá bom, mãe. Bem, eu não vou ficar totalmente triste. Além de eu nunca mais preciso apagar a mensalidade do balé. Eu também. A professora falou que vai me dar uma roupinha. Ai, pelo menos nisso. Eu estou feliz. Eu não estou feliz que ainda vou ter que ficar escondendo da minha mãe. Que eu não... Que eu tô fazendo balé porque ela não gosta. E eu não sei porquê. Ai, faz tanto tempo que eu não entro nesse quarto. Puxa vida. Esse seria o quarto da minha filhinha. Que eu ainda não encontrei. Mas eu vou encontrar. Porém, eu sinto que eu tenho que fazer isso. Vou pegar aqui. Pronto. Aqui está a roupinha de balé que seria da minha filha. Que ela vai usar um dia. Mas eu vou dar pra Mami Plox. Bem, essa é a roupinha de balé que a minha avó usou. Que eu usei. E que eu vou dar pra minha filha. Mas enquanto eu não acho ela. Eu acho justo dar pra Mami Plox. Afinal, ela é uma menininha muito esforçada. E com certeza um dia vai ser uma grande bailarina. Ela merece. Meninas, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Ai, ai, vocês com essas caras depois do que fizeram ontem deviam estar com vergonha. Eu não. Eu sei o mau lugar. Eu também, tá bom? Muito bem. Pode vir, Mami Plox. Ah, esse aqui. Ah, como assim? Que roupa de bailarina bonita é essa? Ah, nossa. Bem, a Mami Plox agora tem uma roupa de bailarina. E a mais bonita de todas. Ah, sim. É a roupa de bailarina que eu usei quando era criança. E a minha mãe também usou. Hum, tô nem aí. Eu também não achei feia, ridícula. Ah, ai, meninas. Bem, hoje vamos ter um teste, tá bom? Pra saber qual de vocês é a melhor que dança. Tá bom? Ai, minha nossa. E agora? Eu acabei de começar. Eu não vou passar. Ah, que isso, Mami Plox. Eu sei que você tem talento pra isso, tá bom? Novata, não vai conseguir. É, não vai conseguir. Parem com isso, meninas. Todas vão ter a mesma chance, tá bom? Então vamos começar. Você está indo muito bem. Ah, obrigada, professora. Eu sou muito profissional, tá bom? Eu vou ser uma bailarina profissional quando eu crescer. E você devia parar de falar. Isso vai tirar a sua concentração. Que não vai não, professora. Eu sei falar ao mesmo tempo e eu sei dançar ao mesmo tempo. E eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Ah! Eu falei. Você caiu por causa disso. Eu não, professora. Oxi, sai fora. Bem, próxima. Ih, vai lá, amiga. Passar vergonha, não. Que passar vergonha? Que? Você que passa vergonha por ser ruim. E eu, hein? Anda, pode ir. Oh, muito bem. Você treina desde sempre, não é? Sim. Todo santo dia. De seis horas até dez horas da noite. Ah, isso é impossível. Não, não é. É possível sim. Olha só, vou mostrar pra você que eu consigo fazer uma pirueta. Quê? Mas isso não está na parte da dança, minha filha. Olha só, eu consigo, peraí. Um, dois, três e já. Ah! Bem, não conseguiu fazer a pirueta e não conseguiu terminar a dança. Então a nota é zero. Poxa, professora. Eu quero mostrar a minha dança autêntica. Não, isso não é autêntico. Isso é uma queda. Anda, pode sair. Poxa, fita. Próxima, Mami Blocks. Ih, lá vai ela, ruim. É, haha, vai cair. Eu vou tentar não cair, tá bom, professora? Tudo bem. Anda, vai lá, sua ruim. Você não vai passar, não. Ah, muito bem, Mami Blocks. Você está indo muito bem. Poxa vida, você nasceu pro balé. Ah, obrigada, professora. Achei que não ia conseguir. Ah, que isso? Você conseguiu ir melhor do que todas as outras meninas. Ai, ai, você tem talento pra isso. Você tem certeza que sua mãe não é bailarina? Ah, tenho. Ela não gosta de balé. Ai, minha nossa. Ai, que linda. Você sabe dançar muito bem. Ah, obrigada, professora. Obrigada. Medida. Preferida da professora. Pois é. Amiga, você ouviu o que ela falou? O quê? Ela falou que a mãe dela não gosta de balé. Amiga, será que ela está vindo no balé escondida? Bem, se ela falou que a mãe dela não gosta de balé, a minha mãe gosta de balé, tá bom? E ela paga pra mim todo dia. A minha também. Se a mãe dela não gosta, então é porque ela não sabe que ela está aqui. Tive uma ideia, amiga. O quê? Eu vou contar tudo pra mãe dela. Ela nunca mais vai poder sair de casa. Vai ficar de castigo pra sempre. Tá. Hum, nossa, é uma boa ideia, amiga. Eu vou fazer isso já, já. Ela vai ver só. Nunca mais vai vir pro balé. Essa mentira. Ai, não. Esqueci de tirar a roupa de balé e agora. Ai. Bem, eu vou falar pra minha mãe que, sei lá, eu achei um lixo e tava sonhando sem bailarina, né? Só pode. Bem, ela vai reclamar comigo um pouquinho. Mas tudo bem. Ela não vai suspeitar que eu sou bailarina se eu falar isso. Ai, né. Cheguei. O que é isso, Mommy Blocks? Hã? O que você tá fazendo aqui? Eu contei tudo para sua mãe. Hum. Como assim o que você contou? Eu contei que você faz balé escondida, ouviu? Hum, hum. Que história é essa, Mommy Blocks, de você fazer balé escondida? Ah, mãe. Poxa vida. É o meu sonho, tá bom? E eu fui realizar ele. E eu estou me saindo muito bem. Mãe, eu não acredito. Eu falei que não era pra você fazer balé. Mas, mãe, é meu sonho. Ah, senhora. Se eu fosse você, não deixava mais a Mommy Blocks sair de casa, tá bom? Nunca mais. Então, é verdade que ela está fazendo balé com aquela professora famosa? É ela mesma, uma bailarina super, hiper, mega famosa, a nossa professora. Então, eu vou fazer pior do que isso. O que, mãe? Vamos ter que sair da cidade. Você nunca mais vai fazer balé em lugar nenhum. Como assim, mãe? Achei que você só ia me deixar de castigo. Hum, é bem melhor você ir pra bem longe. Eu vou ir pra bem longe. Tchau. Mãe, mas... Poxa vida, eu amo balé. Não me interessa. Agora, por causa disso, a gente vai ter que se mudar. Mas, por quê? Não, não me questione, ouviu, Mommy Blocks? É só pra você me obedecer e isso. Anda, vai lá fazer suas malas agora. Mas, mãe... Agora, anda. Ai, por que minha mãe está fazendo isso? Eu não estou entendendo nada. Ai, eu não acredito. Ela foi fazer balé justamente com ela. Ai, minha nossa, eu só sei que eu tenho que fugir da cidade agora com a Mommy Blocks. Por causa disso. Senão, ela, a professora, vai descobrir tudo. E eu estarei enrascada. Ah! Hum, como assim? Descobrir o quê? O que minha mãe sabe sobre a professora de balé? Nossa, minha mãe está guardando um segredo. Segredo? Que segredo é esse? Ai, mais um dia de aula. Bom dia, alunas. Ué, por que só veio você hoje? Ah, a minha amiga está doente. E a Mommy Blocks? Hum, a Mommy Blocks não vai vir mais. Como assim? Como você sabe disso? A Mommy Blocks, ela estava abatindo o tempo todo para a mãe dela. Ouviu? Então, fui lá e contei tudinho para a mãe dela que ela estava fazendo balé escondida. Como assim? Isso é sério? Sim. A mãe dela não gosta de balé. Então, a Mommy Blocks vai ficar de castigo para sempre. Ela não vai mais poder sair de casa? Não, pior. A mãe dela vai levar ela para um lugar muito distante daqui. Hahaha. Como assim? Só por causa da aula de balé? Ah, sei lá. Só sei que é bem melhor ela ficar longe daqui, tá bom? Elas devem estar no aeroporto agora. Ai, minha nossa. Eu tenho que falar com a mãe da Mommy Blocks. Ela não tinha que fazer isso com a própria filha. Poxa vida, só por causa de um balé? O que tem de errado nisso? Eu não quero viajar, mamãe. Eu não quero deixar a minha professora de balé. Pare de chorar, Mommy Blocks. Eu já falei. A gente vai viajar sim. Ouviu, vamos nos mudar para outro lugar. Só estou esperando o voo que está atrasado. Mas você vai sim, tá bom? Eu não quero. Pare de chorar. Eu já falei, menina. Nossa, eu cheguei a tempo. Mas será? Será que ela já partiu? Espero que não. Mommy Blocks, é você. Para ver a senhora de balé. Eu sabia que você vim me buscar. Vai embora, tá bom? A minha filha não vai fazer balé. Anda, vamos embora, filha. Espera um pouco. Eu te conheço. Não, não me conheço, não. Eu te conheço, sim. Samantha, é você. O quê? Como assim você me reconheceu? Sim, é claro que eu te reconheci. Você era minha colega de balé. Poxa vida. Eu não sabia que você me reconheceria. E agora? Como assim você teve uma filha? Tive, tá bom? É a Mommy Blocks. Eu tive ela cinco anos atrás. Mas eu lembro que há cinco anos atrás eu estava grávida. Você não. Ah, bem. Como assim a senhora teve uma filha? Sim, mas ela sumiu. Ah, eu não sei de nada dessa história. Eu não sei de nada. Como assim você não sabe de nada? De onde você tirou essa filha? Eu lembro que você nunca ficou grávida, Samantha. Espere um pouco que você está aqui na notícia, professora. Estou querendo dizer que você roubou a minha filha. Eu não roubei nada, tá bom? Você tente provar isso, tá bom? Eu não roubei ninguém. Roubou sim, Samantha. Eu sempre soube que você tinha inveja de mim no balé. E você teve muito mais inveja quando a minha professora me escolheu para dançar em Paris. Você fez isso de raiva, não foi? Hum, quer saber? Eu vou falar logo mesmo. Afinal, você descobriu tudo, não é? Sim, eu fiz de raiva. Porque você tirou tudo de mim. Então eu fui lá e tirei tudo de você também. Hahaha. Eu não acredito. Isso é muita maldade, Samantha. Que maldade? O quê? Eu, hein? Eu só fiz o que era justo. Na sua filha era tudo, né? E o balé era tudo pra mim. Até você roubar o balé de mim, ouviu? Eu não tenho culpa se sou melhor que você. Hum. Por sua causa até desisti do balé. Tudo isso pra me concluir a vingança e cuidar da sua filha. Agora ela é minha filha, ouviu? Hum. E ela me prefere. Não prefere, não. Prefere sim, não é filha. Não, sua malvada. Porque você me separou da minha mãe. Viu só? Hum. Ela sabe que eu sou mentela. Quer saber? Eu não tô nem aí. Eu vou é fugir. Já comprei a passagem mesmo? Hahaha. Não vai, não. Mamãe, ela está fugindo. Não, se preocupe. Eu vou ligar pra polícia. Ai, ela não vai escapar de jeito nenhum. Essa mulher malvada. Ai, que bom. Pelo menos eu descobri que você é a minha verdadeira mamãe. Ai, que bom, minha filha. Eu descobri que você é a minha verdadeira filha. E finalmente te encontrei. Eu, mamãe. Filha, finalmente. Alô, polícia. Eu tenho uma denúncia a fazer. Por que vocês me prenderam? Por que vocês me prenderam? Vocês estão cometendo um grande erro. Um dia eu vou ser uma grande bailarina. Ouviram? Uma grande bailarina. E bailarinas não ficam presas. Me soltem. Me soltem. Então, minha filha. O que você achou do seu quartinho? Ah, mamãe. Eu amei. Eu até... Eu não estou acreditando. Você... Você deixou esse quarto do jeitinho que você queria pra mim? Sim. Bem, eu sempre soube que você voltaria. E nunca desfiz dele. Ah, mamãe. Que bom. Eu amo meu quartinho de princesa bailarina. Ai, bem, filha. Vamos estar. É no dia de mais uma aula de balé. Sim, mais uma aula de balé. Ai, eu amo muito o balé, mamãe. Vamos? Vamos, mamãe. Anda, vamos. E aí, pai, eu tenho a melhor mamãe do mundo. Não, 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 não. Estrelinha, já pensou em conseguir todas as Game Pass de Broken Evil e ainda conseguir 4 mil Robux na sua conta? O sorteio desse mês já está disponível. Em alguns dias irei sortear duas estrelinhas. A mais ativa do canal e a outra vou fazer por sorteio. Para participar você tem que deixar o like, ser inscrito no canal e comentar no vídeo porque você quer ganhar e o seu nick no Roblox. Lembrando que quanto mais vídeos da Mommy Blox você assiste, mais chances você tem de ser sorteado. Então, boa sorte!